Fala gente, como é que vocês estão? A gente tá bem O tempo tá bem Vamos ver se as crianças estão bem? Vamos ver Ó gente, a gente tem que dar uma bronquinha aqui, sabe? Porque as crianças não andam fazendo a tarefa de casa delas Como vocês sabem, começou a escola agora, né? E começou mal E começou mal Vem cá Olha lá, Bruna Tá no celular de novo De novo De novo A Heloísa só fica falando com o Jotinho o tempo inteiro agora Não tô gostando desse negócio não O que a gente vai falar pra ela? O livro é um perigo Porque ela fica naqueles sites de compra online De brechó online Pra comprar coisa de marca mais barato E ela fica enchendo o carrinho Tô com medo dela roubar no cartão O que a gente vai fazer com essas crianças? Fala pra mim Eu não sei Você é o pai Tive uma ideia, vem cá Boa noite Tudo bem com vocês? Eu esqueci que você tinha ficado aqui, né, Esther? Onde a gente pôr pra fora Que ela entra Ela é magra Ela é pequena Ela passa pelo portão Ela passa pelo portão, gente Olha a magreza Se bater um vento Leva embora Coitadinha Tem que dar comida pra essa menina, né, Bruna? Eu dou comida Você esqueceu que ela tava até comendo Os Nesquik da dispensa? Verdade Como que tá a tarefa de vocês? Tarefa? É, tarefa É o caderno da escola, né? E a tarefa? E a tarefa? É, é A tarefa? É A tarefa, como que tá indo? A professora não deu tarefa hoje A professora não deu É A professora não deu a tarefa Hoje é sábado Aham Hoje é sábado Sábado Hoje não é sábado Hoje não é sábado, gente Que dia que é hoje? Nem lembro Segunda-feira Segunda-feira, gente E vocês tem tarefa pra amanhã Que eu sei, que eu vi na agenda de vocês, tá? Que tá lá na bolsa de vocês Então não adianta vocês Então não adianta vocês se fazerem de louca Que não tem, não Porque tá ficando tarde Tem tarefa pra fazer Vocês já brincaram a tarde toda Ah, a gente já faz a tarde Vocês são muito chatos Vocês ficam implicando com a gente Verdade Você fez? A Esther fez Ah, é? Cadê? Cadê? Eu quero ver Cadê a Esther? Cadê? Cadê a da gangue? No cofre da gangue Ah, que mentira Se você tá aqui O seu caderno ia tá aqui, né? Gente, é o seguinte Eu quero ver a tarefa de vocês Até daqui a pouco Eu dou meia hora pra vocês terminarem, tá? Tá Sem celular E elas voltaram pro celular, Bruna Você tá vendo isso, gente? O que eu faço? Pelo menos essa não tá no celular, né? O que a gente faz? Gente, ó Chega Dá Dá o celular Dá o celular Dá 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 Você sai do bruxão online E você para de falar com o Jotinha E vai fazer a tarefa de vocês? Não Não Vocês são muito chatos A gente é muito chato? Quem tá sendo chato é vocês Que a gente tá pedindo pra fazer A gente tá cuidando de vocês Pro futuro Vocês mudam a gente fazer coisa toda hora Ah, vocês acham que é fácil ser pai, então? Ah, é não fácil É pro bem de vocês que a gente faz isso Mas é fácil É? É muito fácil Até a Esther concorda Ah, se vocês acham tão fácil assim Que tal, então A gente aqui Eu e a Bruna Trocar de lugar com vocês Então e ver como vocês se saem Que fácil Eu vou comprar toda hora Eu vou gastar Cartão black Cartão black Cartão black Dinheiro Então tá E você tá indo pra onde? Você vai ficar aí também Cadê a sua tarefa? Você não falou que tinha feito? Você concorda com elas? Sim Você concorda? É fácil? Eu tô mentindo Eu tô mentindo E eu concordo com elas Que a gente sepa Então pronto, gente A partir de agora, então Vocês vão ser os pais E a gente vai ser as crianças Por 24 horas Então vai, então Então vai Boa sorte Só pra cuidar de uma casa Fazer todo mundo comer E pra escola no horário Pagar as contas Eu vou Então bora Então bora, gente A partir de agora Vocês são os pais Eu tô com fome O que vocês estão fazendo? Vocês não estão dando comida pra gente Eu comi só chiclete Só chiclete a gente comeu, tá? O que vocês estão fazendo aqui? Eu quero comer Gastando o que? Cartão black O que é black? Não é preto? Inglês? É É, cor preta em inglês Mas é cartão Eu tô com dor de garganta Remédio, mãe Remédio Onde que tem remédio? Ela tá morrendo Vocês não vão cuidar dela? Que tipo de pais? Vocês são os piores pais Mãe, por que você está seguindo? Doida Oi, gente Já tá me arrumando Não, eu tinha que me arrumar aqui Mãe, tá mal Tá mal Eu quero ir pro shopping Dá dinheiro Dá dinheiro Dá dinheiro Dá dinheiro Eu quero dinheiro Isso não é comida Isso não é comida Eu não quero isso Você tá comendo Chico Chiclete Você vai ter com o meu filho Oi, mãe Você vai comer isso daqui Tô comendo Tô comendo Vamos lá na cozinha Vamos lá Gabriel, vamos lá na cozinha agora, meu filho Vai Grita Eu quero Eu só gosto Eu vou ganhar A gente compra Essa e você Menina Vamos Vamos Dá dinheiro Dá dinheiro Dinheiro A casa Eu quero dinheiro 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 Agora A gente já vai dar Agora Vamos lá pra cozinha Agora Não quero ir na cozinha Não quero ir na cozinha Eu acho que eu fui pegar Ela se colocou nas calças Gabriel Limpa pra mim Cadê remédio? Cadê remédio? Eu quero remédio, mãe Quero remédio Remédio Mãe, minha cabeça desgostando Eu peguei piolho de dor Deixa eu ver piolho Tem piolho Tem piolho aqui Ih, olha aqui Tem piolho Tem internet Ai, gente Manda do iFood 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 Será que o boi nela Vamos gastar tudo Não tem dinheiro pra gastar Ah, é Tá bom Ah Minha chiclete Eu não quero mais chiclete Vou guardar aqui pra depois Calma aqui Eu não quero de docinho Eu quero sorvete Sorvete, sorvete Eu quero sorvete Eu vou pagar esse negócio aqui pra você Nesquik é Isso não é Nesquik de verdade A gente é pobre A gente não tem dinheiro pra comprar Nesquik de verdade Mas tem no rio Porque eu sou Eu sou pronto Não grito Não grito Eu vou chamar o conselho tutelar Eu não quero isso Não quero Esse eu quero Esse eu quero Ah, mas a gente faz papai Da, da Da, da, da Não, da, da Dá 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 Não Que briga Não Ah Não Não Vou repartir É meu! Eu quero ir no parque! Ela sumou! Eu vou repartir! Não, é meu! É meu! Eu quero repartir agora! Eu quero repartir agora! Mas não pediu! Tem um homem mau na porta! Tem um homem mau na porta! Tem um homem mau! Tem visita! Vocês são pais horríveis! Eu quero ir no parque! Eu quero ir no cinema! Ele tá quieto! Tem um homem mau na porta! Vai! Nossa, acho que tá dando certo! Eles são bem assim, né? Não! Eu levo uma bolacha! Ah, leva? Esconde isso que elas comem, vai! Eu vou comer! Vem cá, vem cá, Bruna! Vem cá, que a outra parte do plano tá vindo, vem! Shhh! Tá dando certo, gente! Eu acho! Ai, não vem! Ai, nunca! Viva! Para de braça! Quem que é esse? Quem que é o homem? Mas agora eu tô trabalhando na Companhia de Água e Luz! Ai, eu não! Vamos pagar ele mesmo, aqui, ó! Quem que é esse? Eu não aceito! Eu não aceito! O que que você quer, moço? Eu sou da Companhia de Água e Luz e vim cortar a água e a luz que vocês não pagarem! Mas não pode, moço! Não pode ser... Você tá pobre! Cartão Yellow, cartão Yellow, eu só aceito dinheiro físico, agora! Olha aí, Cláudia, a gente vai apoiar você pra morar na rua! Aham, tá bom então! Eu não tô de brincadeira! Ah, então eu vou fechar aqui! Então eu vou tá cortando a água e a luz que você... Não! Então vai! A gente vai ficar sem água, sem luz! Vocês tem que pagar! Vocês não tem dinheiro! A gente vai... Olha aqui! O que a gente vai pagar? Vocês precisam trabalhar! Cadê o emprego? Mas eu não sei dirigir! Eu sei dirigir! Vamos! 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 Vamos, filho! Amor, você já veio aqui! A gente vai sacar dinheiro! A gente vai no pão! Tá bom! Não tô entendendo nada, mas tudo bem! Anda logo que eu preciso... Vamos! Vamos, filho! Vamos pro carro! Vamos pro carro! Vamos pro carro! A gente vai pro parquinho? A gente vai no shopping! Vamos no shopping! Vamos no shopping! Engastar! Eu quero no shopping engastar! Eu quero no shopping engastar! Eba! 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 Cadê a chave do carro? Eu não sei! Cadê a chave? Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro, filho? Você que tem que saber, seu irresponsável! Que tipo de mãe é você? Eu não sei! Sua irresponsável! Eu não posso ficar no carro! Mamãe, eu quero mijar! Eu quero mijar! Eu vou fazer xixi nas calças! eu vou me mijar todo eu não quero saber o carro tá com a luz ligada porque o carro tá com a luz aquele parquinho do T-Rex eu quero ir no parque do dinossauro eu vou dar voltinha eu já liguei o carro vamos lá vamos logo eu tô com pressa quero brincar tem que ligar o carro o carro tá o quê desligado não grita com a gente a gente é criança a gente vai chamar a gente vai chamar o conselho tutelar para vocês desculpa então vamos eu tô com calor eu não tô conseguindo chegar o pé ali eu sou muito pequena eu sou a mão e você é o pé não eu ainda não se é melhor não merda Aaaaaaah! Você é péssima, tá? Eu vou chamar a polícia pra você Porque você é uma péssima, mãe Você é uma péssima, mãe Ainda me assustou A dor é meu ouvido, dói Eu vou suando Eu acho que a gente tem que ir no médico Porque meu ouvido é muito sensível Porque eu sou uma criança Vamos entrar, meus filhos Não, não quero Eu vou ficar aqui Não fala assim comigo Eu também, eu tava pesada Você fez sissi nas calças Mãe, eu quero mais Dá baixa, dá baixa Dá baixa, dá baixa Dá baixa Eu fiz sissi Eu também Eu quero tomar banho Gabriel, não sei o que eu faço Mãe, eu quero tomar banho Mãe, eu quero tomar banho Ela tava doente Tem que ir no médico Pagar médico Ela tava doente Eu sou minha mãe Eu sou minha mãe Eu sou essa mãe Eu sou essa mãe Tá bom Eu desisto Eu não posso ser mais mãe Nem pai de ninguém E você? Eu também E você? Eu não quero Mas eu quero ficar com cartão leque Então vocês desistem Então vocês estão dizendo Que é fácil a nossa vida Ainda vocês estão vendo Que é fácil a nossa vida? Hã? Quando vocês se mijam Vocês se cagam A gente tem que cuidar de vocês Quando vocês estão chorando Vocês querem ir no parquinho Vocês querem ir comprar roupa Hã? Eu ainda quero tomar banho Me dá banho na banheira Acabou, Bruna Acabou 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 Oi, desculpa Você vai me dar banho? Acabou Eu ainda quero tomar banho Tá bom Tá bom Tá bom Então acabou, né? Então vocês admitem Que a nossa vida é difícil É muito difícil Olívia, mas pelo menos Nós gastamos bastante dinheiro E comprou bastante coisa Peraí, deixa eu ver isso aqui Esse cartão aqui Não tem nenhum real nele Vocês sabem, né? Vai ser tudo estornado É porque eu coloquei tudo no carrinho E você não comprou, Olívia É porque Olívia Me dá paciência A única oportunidade que vocês têm Vocês me faz isso Que merda Mas não tinha dinheiro nenhum no cartão? Vocês não ia gastar nada Mas nós ia realmente dar o cartão Com limite na mão de vocês Tá, tá Boa sorte, tá? Eu ainda quero minha mamadeira pra eu dormir Você vai lá e vai fazer a sua comida Bruna, Constantino Que você não é mais criança Você não é mais criança Ai, se é que é uma mamadeira pra dormir escondida Eu posso tomar também Não, é mentira Ah, é mentira, né? Mas, ô, Bru Deixa eu perguntar um negócio Você fez xixi nas calças mesmo? Você nunca vai saber Você quer me dar banho? É porque eu achei que ela tinha feito Minha baiana tá chute Olha meu pé agora, olha, molhado Meu Deus, estamos tudo mijados Vamos tomar um banho, vai? Espero que tenha aprendido a lição de vocês Agora vai fazer a tarefa de vocês Vai, vai, vai Vai fazer a tarefa Você tem que entregar amanhã isso daí Meu Deus do céu, essas crianças Deu certo, será? Eu acho que deu certo Uma lição eles devem ter aprendido, né?